90 dias, funcionários públicos, aqueles que estão em cargo de condição, terão 90 dias para apresentar as suas certidões, portanto, mostrar à sociedade que tem condições, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da probidade administrativa, de exercer os cargos que foram chamados. Nós temos uma confiança grande naqueles que escolhemos e naqueles que a sociedade escolheu para dirigir a cidade, escolheram. Com a certeza que esse será um processo tranquilo e aqueles que, porventura, não tenham essa condição, deixarão a administração antes da exigência dos 90 dias. Portanto, estes 90 dias permitem, inclusive, uma reflexão daqueles que tiveram condenações e eles podem deixar o serviço público sem o constrangimento de até estes 90 dias impor a regra de exaleração a bem do serviço imposta pelas redes que nós aqui meditamos. A lei vale para todo o funcionalismo municipal, prefeitura, autarquia? Para todos aqueles que clicaram em comissão. Os funcionários concursados têm as regras do concurso. É que, a partir de agora, todo concurso que for realizado tem como premissa, portanto, uma obrigação prévia que aquele que vai participar do concurso tenha fecha líquida para participar dele. O senhor tem ideias de possíveis demissões aqui na casa? Não. Eu acredito que os vereadores escolheram aqueles que têm condições de continuar prestando esse serviço. Mas esses serão os 90 dias de uma boa prova. E é uma prova que faz bem à sociedade. Ninguém terá vergonha de perder este ou aquele funcionário que poderá voltar. Tão logo esta decisão definitiva da justiça pode ser tomada. Passa a ser uma questão imperativa não ter dúvida quanto à moralidade daqueles que servem à sociedade. Já houve repercussão desde a aprovação da lei? Já houve repercussão entre os funcionários da aplicação dessa lei? De gente que foi prestando contra ou de que já teve que se afastar em serviço? Eu acho que aqueles que vêm acompanhando o país, o movimento de democratização, o movimento de participação, controle social, já vêm assistindo que há uma mudança de comportamento. Então, ninguém mais pode pressionar para o mal, pode pressionar para o bem. Quantos funcionários devem sair da administração pública em função dentro da lei? Não há como precisar. Serão próximos, neste primeiro período, próximos de 22 mil servidores, 20 no executivo, 2 no legislativo, que estarão afetos a esta medida. E a nossa expectativa é que o menor número, porque das garantias póstumas, que no período anterior tivemos na administração, aqueles que tinham uma capacidade ética, uma capacidade moral para prestar o serviço. Então, a gente tem uma convicção de que esses já reuniam essas condições. Se não reuniram, fora estarão. E, portanto, elas passam a estar reunidas a partir de 90 dias do dia de início. Então, 22 mil vão ter que prestar esclarecimentos. E desses, não dá para saber quantos devem sair da administração? Exatamente. O que a gente sabe é que o controle está estabelecido. Que é um controle absoluto e depois passa a ser um controle anual. Que essa é uma inovação da lei que a Câmara criou. A Câmara estabeleceu que, anualmente, os servidores terão que apresentar a sua ficha língua. Portanto, não é um controle quadrianual. É um controle anual, responsável, ético e maduro. E a gente imagina que, com o tempo, a gente possa produzir isso e fazer a sociedade. Quem sabe, num certo momento, aqueles que nos investigam, nos acompanham, nos observam, também tenham esses instrumentos para dentro dos seus veículos. Agora, presidente, são 22 mil funcionários em cargo de comissão? É que você tem aqueles que ocupam o cargo em comissão de livre provimento entre os servidores de carreira. Eles também terão essa mesma obrigação. Eles deixam de estar no cargo, mas continuam funcionários públicos de carreira. E aí tem as regras do Estatuto do Servidor. Aqui a gente está falando do volume total de funcionários em comissão. Parte deles são de livre provimento, não para os servidores de carreira. Parte deles são para os servidores de carreira. Então, aqui a gente está abordando isso para todos aqueles da administração direta, indireta, fundacional, Tribunal de Contas e Câmara Municipal de São Paulo. Então, é um avanço absolutamente consistente que a Câmara Municipal quer colocar à disposição de todo o Brasil. Quem sabe o Brasil não consegue acompanhar esse passo vanguardista da cidade de São Paulo. O prazo é o mesmo para as organizações sociais? O prazo é o mesmo para as organizações sociais, que terão os seus mecanismos de apresentação para aqueles que têm convênio e que entraram com ela. Também terão os mesmos noventa-feiras, a mesma responsabilidade, porque tratam com dinheiro público. Tudo bem? Obrigado. 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 Obrigado.